O que foi que disse que não dá pra você vencer a batalha? Só porque a luta é grande, mas quem é grande é o leão de Judá, pois ele manda no céu, na terra e no mar, e lá no inferno e em todos os lugares. E para sempre, do teu lado está, pra que você, na luta, vença a batalha. O que foi que disse que não dá pra você vencer a batalha? Só porque a luta é grande, mas quem é grande é o leão de Judá, pois ele manda no céu, na terra e no mar, e lá no inferno e em todos os lugares. E para sempre, do teu lado está, pra que você, na luta, vença a batalha. E para sempre, do teu lado está, pra que você, na luta, vença a batalha. E para sempre, do teu lado está, pra que você, na luta, vença a batalha.